E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mostrar como deixar o vídeo mais rapidinho ou mais lento no Shotcut. Então temos aqui o vídeo dos meus patrocinadores que eu sempre deixo no final de cada um dos vídeos, certo? E aí eu quero... Quero diminuir o tempo do vídeo. Tá, tem 16 segundos. Eu quero deixá-lo em metade, 8. Como a gente faz? A gente vem aqui na propriedades. Tá vendo aqui? Speed. Vamos colocar 2 aqui. Porque eu vou estar na velocidade duas vezes. Certo? Cá. Vocês viram? 805. O que acontece? Há 8 segundos e pronto. Diminuir o vídeo. Você pode desmontar do torque. Veja, eu já rodei isso lá. Então 8 segundos é o que... É o que dá. No mínimo. Não, mas eu quero mostrar um detalhe. Eu quero mostrar uma coisa mais devagar. Eu venho aqui, ó. 0, 5. Ou seja, eu vou... Andar com metade, ó. Passou de... 16... Para 32. Então, vamos lá. Vamos passar de novo. Então, você consegue, ó lá. Lembra lá dos 8 segundos? 8 segundos, ó lá. Só passou um patrocinador. Mudou para o segundo. Para o terceiro. E assim, você consegue mexer. Fala, mas... Ah, mas eu queria só... Uma parte do vídeo ser... Rapidinho. Bom, você vai ter que cortar o vídeo. Então, imagina aqui, ó. Esta parte aqui. E esta parte aqui. Então, tem três pedaços. Um, dois, três. Eu quero... Que apenas esse... Seja mais rapidinho. Então, vocês viram aqui, ó. Passou propriedade para os três vídeos, ó. Então, vou ter que mexer aqui. Vou colocar um na velocidade normal. Ah lá, ele se viu. Diminuiu. Posso colocar aqui. Dois. E aqui, um. Aqui eu coloquei um. Aqui eu coloquei um, né. Olha lá. Um, meio e dois. Ah, acontece com o áudio também, tá. É que eu não quero ter problema com o áudio. Aqui, ó. O vídeo na velocidade normal. Ah lá, passou para metade da velocidade. Ah lá, esse aqui. Tá passando no duplo da velocidade. Então, você consegue. Decidar se foi. Pedalar. E aí, queria mostrar um. Um erro que a pessoa fez. Nesse trecho aqui. Aí, você vai lá e põe na velocidade bem devagar. Para mostrar, ó. Se fez isso aqui de errado. Se fez isso aqui de certo. Pode melhorar. Ou, tá bom desse jeito. No jogo de vôlei. A pessoa vai lá e. Defender um ataque. Ah, se você fosse um pouquinho mais rápido. Você teria. Ou você foi rápido demais. E aí, por isso que a bola. Espirrou, entendeu. Saiu do controle. Então, assim você consegue. Mostrar. Você vai lá. Grava. Sai para a trilha. E grava 20 minutos. Às vezes a pessoa não vai ter paciência para. Ver os seus 20 minutos. Na velocidade. De cruzeiro. Então, você vai lá e joga 5 vezes. Aí a pessoa. Vai lá. Passa para. 4 minutos. Aí a pessoa. Tem chance de ir assistir. Aí você vai jogando. Certo? Para você poder. Manter a atenção da pessoa. Analisar aquele detalhe. É bem legal de usar nos vídeos. Eu vou começar a usar. Certo? É isso. Dúvidas ou comentários. Deixa aqui embaixo. Se não é inscrito no canal. Se inscreve no canal. Fomos. Tentos. 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 E aí